E é lá do alto o meu avó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima o meu avó me inspira Meu pai me ensinou a ser um homem na vida E é lá do alto o meu avó me assiste Torcer pelo melhor da minha família E mesmo lá de cima o meu avó me inspira Meu pai me ensinou a ser um homem na vida Bruce Cash não era mais que só família Um prank e serviço mano isso é minha vida Quanto mais passo mais cara nós pisa Mãe prepara as malas que hoje nós vai pra Ibiza Não passou mal eu passo no visa Quantas vão pra quando cê precisa São poucos querendo essa melhoria mano É dia de jogo eu vou profilar Já pensei em desistir confesso Mano juro nada dando certo não